A gente preparou de coração pra vocês A gente imagina no grande Então quem souber A gente gostaria que cantassem juntos E assim a versículo A música dele, tá lá Só pra deixar claro Esse som de filme, tá? Aaaaaah 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 Felicidade Sua caralidade Que eu não sou Sua caralidade É amor Por favor Vem ver comigo O seu campo É o meu abrigo Aaaaaah 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 Aaaaaah